64. Aí eu ia perguntar, quanto que é 64 mais 64? Aí o Gansela tinha que falar 128. Aí eu ia perguntar, Gansela, 128 mais 128? Ele ia falar 256. Gansela, 256 mais 256? 512. 512 mais 512? 1024. A brincadeira era essa, pessoal. Chegou no nível número 4, já tá bom, né, pessoal? Valeu, Gansela! E vamos trazer agora, pra finalizar a programação, como prometido aqui no programa, a previsão do tempo para sábado em Campo Belo. De chuva. Vai ser a chuva, Gansela? Você tá sentindo aí? Tem pra lá de chuva. É, Gansela? Com certeza. Então você vai conhecer pessoalmente a Dalila? Amanhã ela vai lá pegar... Amanhã não, sábado, né? Hoje é sábado. Hoje é sábado. Ela vai lá pegar o cachorro quente com você. Parabéns, viu, Dalila? Você acaba de ganhar dois cachorros quentes. Dois cachorros quentes. Aqui do... Eu gostei, uma delícia. Do locutor Gansela. Pode pegar a partir das 4 da tarde. Amanhã, previsão do tempo, hein, pessoal? Amanhã, chegando aqui a previsão do tempo, o Gansela já preparou aqui pra nós. Gansela, então amanhã é chuva, Gansela? Com certeza. Você tá sentindo que é chuva? Com certeza. Muito bem. Então amanhã será parecido com o dia de hoje. De hoje que foi sexta-feira. Sol com muitas nuvens. Pancadas. Atenção, pessoal. Vamos andar com a sombrinha e guardar chuva. Pancadas de chuva à tarde e à noite. A temperatura, a mínima é 18, a máxima é 24. Chuva. Probabilidade, 15 milímetros, 90%. Vento vem a 17 quilômetros. Umidade relativa do ar, 62, a mínima e a máxima é 92. O sol nasce às 5 horas e 48 e vai embora às 18 horas e 43. E por falar em vai embora, estou indo embora. Tchau, tchau, pessoal. Muito obrigado pelo carinho, especial atenção. Não fiquem tristes. Se não ganhou nada, a semana que vem vai ter mais, é isso, Gansela? Com certeza. E muito obrigado você, Gansela, pela sua companhia e pela participação. Obrigado a todos, a direção, Thiago Bernardes, a todos aqui da equipe da Rádio 104. Vocês podem estar ouvindo. E muito obrigado.